E o chefe da equipe Ferrari, o Mathieu Binotto, explicou o motivo do Carlos Salles ter feito o segundo pit stop, faltando 10 voltas para o fim do grande prêmio da França. Vamos trazer para vocês neste vídeo essa informação, mas antes do vídeo começar eu já quero pedir para vocês não esquecerem de se inscrever aqui no Ponte F1 para ficarem por dentro de tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1. E bora para o vídeo! E para relembrarmos, Carlos Salles estava fazendo uma corrida de recuperação, após largar na penúltima posição por trocas de componentes do seu motor. O piloto espanhol da Ferrari já estava na terceira posição quando precisou parar novamente no box. Além de trocar os seus pneus médios por um novo jogo de pneus, Salles precisou cumprir uma punição de 5 segundos devido a uma saída insegura que aconteceu na primeira parada. No final da corrida, Carlos Salles acabou terminando o grande prêmio na França na quinta posição. E após a corrida, Matias Binotto, chefe da equipe Ferrari, foi questionado sobre o porquê dessa segunda parada do Carlos Salles, que tirou a oportunidade do piloto espanhol de subir no pódio. Durante a entrevista, Matias Binotto disse Eu sei que há muitas perguntas sobre o segundo pitstop de Carlos Salles, mas achamos que pará-lo novamente foi a escolha certa. Conversamos com ele sobre isso também, deixamos claro. Não tínhamos pneu suficiente para terminar a corrida. Ao fazer isso, ele fez questão de fazer a volta mais rápida, tirando ponto extra do Max Verstappen. Portanto, tivemos a decisão mais apropriada para fazer, disse Matias Binotto. Mesmo terminando a corrida na quinta posição, Matias Binotto parabenizou o Carlos Salles pelas ultrapassagens que fez durante a corrida, principalmente do duelo contra o Sérgio Pérez. Agora, no próximo final de semana, Carlos Salles vai poder lutar novamente para garantir uma posição no pódio, lá no grande prêmio da Hungria. Mas será que a Ferrari resolveu de vez os problemas de confiabilidade do motor? Bom, vamos aguardar até lá. Assim que tivermos maiores notícias e informações do mundo da Fórmula 1, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e até mais. Tchau!